A Elisa é uma bebê tranquila e nasceu perfeita. Quem vê mãe e filha assim não imagina o sufoco que a família passou. No último mês de gestação, a Priscila teve zika. Quando ela chegou, depois que ela passou um tempo por problema respiratório, aí eu tive a curiosidade de ver se o pezinho, mãozinha, tudo era perfeito. Já cheguei olhando tudo, né? Para ver se estava tudo certo, se a cabecinha estava normal, se tudo estava normal, mas graças a Deus estava. O desespero da mãe é compreensível, mas um dado tranquiliza. Até agora, em Goiânia, não houve nenhum caso de microcefalia relacionado ao zika vírus. E olha que 238 gestantes tiveram a doença confirmada. A Secretaria Municipal de Saúde tem feito um trabalho para conscientizar as grávidas. As que apresentam os sintomas fazem exame de sangue. Se é entre o quarto e o sexto mês, são encaminhadas para fazer também um ultrassom morfológico. O gerente da saúde primária diz que sete ginecologistas da rede pública foram treinados para dar atendimento diferenciado a gestantes com suspeita de zika. Elas também têm prioridade no atendimento psicológico oferecido pelo NASF, o núcleo de atenção à saúde da família. É uma equipe responsável por conversar com a paciente, escutar a sua necessidade, tirar algumas dúvidas, tranquilizá-la durante o pré-natal. Depois do nascimento, o acompanhamento continua. O bebê é avaliado por pediatras especializados. É o que está acontecendo com a Elisa. Está fazendo um check-up completo. A médica pediu uma ultrassom, pediu uma radiografia para ver se estava tudo ok, da coluna, cabeça, se a medição cefálica dela está tudo normal. Estão fazendo todo o acompanhamento, estão visitando em casa, fazendo as visitas.